Você, desenvolvedor, pode lançar uma exceção de qualquer tipo, através de uma cláusula chamada throw, sem essa no final. Por exemplo, eu posso fazer throw new I.O.Exception, ou throw new FileNotFoundException, ou throw new Exception, ou ainda throw new ArrayIndexOutOfBoundException. Uma característica interessante é que, quando eu dou new e o nome de uma exceção, eu automaticamente invoco o construtor dessa exceção. E nós temos uma sobrecarga de construtores, permitido, dentre outras coisas, passar uma mensagem com o indicativo do erro que foi gerado através daquela exceção. Assim, se nós passarmos uma string para o construtor de uma exceção, essa string poderá ser recuperada pelo tratador da exceção, através do método getMessage. Para demonstrarmos isso, vamos criar uma nova classe Java, vou chamar de lança, tá legal? Vou criar essa classe Java, vamos criar um método main, e além do método main, vamos criar um método, por exemplo, que verifica o lançamento. E que receba algum valor qualquer, inteiro, dentro desse método. No meu método main, eu vou criar o objeto, e além de criar o objeto, eu vou mandar verificar o lançamento, vamos passar um valor qualquer, por exemplo, 8. E vamos implementar esse método verifica o lançamento. Esse método, nós vamos forçar o uso de uma exceção, um lançamento explícito de exceção. Então, vamos fazer um teste aqui, se o valor for maior ou igual a 10, se isso aqui acontecer, vai estar tudo ok. Então, eu vou só exibir uma mensagem ok, valor válido, por exemplo. Mas, se isso não acontecer, vamos simular o lançamento explícito de uma exceção. Vamos dar uma mensagem. Erro, valor inválido. E agora, nós vamos lançar explicitamente uma exceção. Vou colocar um comentário aqui, para vocês lembrarem. Então, o objetivo agora é, nós vamos lançar uma exceção. Vamos escolher uma aqui. Vamos lançar a mais básica delas, né? Vamos lançar uma exceção do tipo exception. Que é aquela classe que nós vimos no diagrama de classe parcial, que herda de throwable. Então, nós vamos lançar uma exceção. Como que eu lanço? Através da cláusula throw. Sem essa no final, que throws, tem um outro significado que nós vamos ver daqui a pouco. Então, eu posso explicitamente lançar uma exceção com base em alguma lógica de negócio da minha aplicação. Por exemplo, eu posso fazer um throw, new, exception. Lembrando que toda exceção é uma classe, então eu posso criar um objeto. E se eu der um ctrl espaço aqui, vocês vão verificar que existe várias formas de eu criar um objeto do tipo exception. Ou seja, existe uma sobrecarga de construtores. Uma das possibilidades é eu passar qualquer mensagem descritiva dessa exceção que está sendo gerada. Vamos usar esse construtor, então? Só para exemplificarmos. Então, eu vou colocar, por exemplo, exceção por valor inválido. Então, eu vou gerar essa exceção aqui. Se eu estou querendo lançar a exceção, capturar ou coisas do tipo, eu tenho que colocar um try e um catch. Se eu estou lançando exception, o meu catch vai ser exception. E apenas para mostrar para vocês que, no momento que eu crio explicitamente uma exceção e passo uma string como argumento indicando a mensagem, eu posso capturar essa string através do método getMessage. Então, vamos simular isso. Eu vou fazer xc.getMessage para poder obter essa string. E além do xc.getMessage, eu também vou colocar só uma mensagem aqui. Por exemplo, exceção capturada. Acho que está legal. Só recapitulando aqui e tentando acompanhar, eu vou chamar o método verifica lançamento passando o valor 8. Então, o valor vai ser 8. Deixa eu só formatar isso aqui. Aí, eu entrei no meu bloco try. Aí, dentro do try, eu estou fazendo um teste. Se o valor for maior que 10, não é o caso, ele vai cair no else. No else, ele vai exibir erro e vai lançar explicitamente a exceção. No momento que lança a exceção, eu tenho duas possibilidades. Ou eu declaro o lançamento dessa exceção ou eu capturo. Como nós não aprendemos ainda a declaração de lançamento de exceções, nós vamos capturar. Como que é capturado? Através do cat correspondente. Então, quando eu chegar nessa linha 23 aqui, a exceção vai ser lançada, mas ela vai ser capturada dentro do meu bloco cat. Então, vai ser exibido qualquer mensagem, ou seja, exceção por valor inválido e exceção capturada. Resumindo, eu vou ter que ter três linhas na minha saída, né? A primeira linha é erro, valor inválido. A segunda linha vai ser executada pela linha 26, que é exceção por valor inválido. E a terceira linha, exceção capturada. Mostrando assim que eu posso explicitamente lançar uma exceção. Erro, exceção por valor inválido e exceção capturada, conforme vocês podem ver.